A fila anda e você volta O que a gente tem, é tão definido O que a gente tem, que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa A fila anda e você volta O que a gente tem, tem tanto sentido O que a gente tem, que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem, é tão definido O que a gente tem, que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou, é hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Tá ou não tá ouvindo mais? Oh, papai